O acidente ocorreu por volta da 1h da tarde deste sábado na rua Farrapos, centro de Pato Branco. A colisão envolveu um veículo Paraty e uma motocicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi acionado para prestar socorro e atendeu o condutor da moto que apresentava ferimentos considerados leves.